Então vamos lá, o aplicativo que a gente vai utilizar para essa criação vai ser o PixArt, tá? Para que você inicie a criação, você vai rodar um pouco aqui a tela e vai vir aqui nessa opção aqui em desenhos, onde tem escolher a tela. Se você quiser escolher uma tela personalizada, você pode clicar aqui na última opção, mas se você quiser pegar uma tela aqui que ele já está lidando aqui como padrão, você pode utilizar, tá? A tela que eu vou querer usar vai ser 1080x1350 de altura, tá? Vai ser nesse padrão aqui, porque é o padrão que eu tirei a minha foto. Então chegou aqui, ele está nesse padrão aqui de edição que eu não gosto muito. Então eu vou apertar aqui em seta e vou colocar em editar imagem, ele vai para outra área de edição aqui, que é uma que eu me sinto mais à vontade em criar nela, tá? Então vamos lá, vamos chegar aqui e vamos começar a adicionar imagem. A primeira imagem que a gente vai adicionar é a imagem do fundo, da onde a gente não tem o personagem. Talvez você não saiba como funciona esse processo e eu vou tentar te explicar aqui agora, abrindo a minha galeria. Então vamos lá. Ó, na minha galeria eu tenho duas imagens. Uma imagem eu tirei apenas do meu cenário, sem nenhum personagem aqui nele, tá? O único personagem que tem, que eu posso te mostrar que você está vendo aqui, no caso é a banana. O efeito dessa arte a gente quer fazer de conta que o rapaz estava andando e escorregou na banana, tá? Então essa aqui é a foto do cenário, mais a banana. E a próxima imagem é a imagem do rapaz caindo, tendo um desequilíbrio. E aqui a gente deixou a câmera estabilizada. Para que você consiga fazer isso, você tem que ter um tripé, ou você está ali naquele momento respirando, sem tremer. Ou até mesmo, se você não tiver um tripé assim, muito personalizado, muito robusto, você pode colocar em cima de uma caixa de papel, você pode colocar em cima de uma cadeira. Algum lugar que a câmera fique parada para que você tenha o mesmo enquadramento na hora da fotografia, tá? Porque as duas fotografias têm o mesmo enquadramento. Então, o primeiro passo aqui é a gente colocar a imagem do fundo, né? Vamos completar aqui o fundo por inteiro, ó. Completou. Beleza. E o próximo passo é colocar a imagem que a gente tem do nosso personagem. Pronto. A gente colocou aqui, a gente vai crescer também. Pronto. Cresceu aqui até o tamanho máximo. Agora, o que a gente tem que fazer é clicar na imagem do personagem, vir aqui em borracha, e vir na opção apagar. Você vai poder controlar aqui o tamanho da nossa borracha, o tamanho da, no caso, a intensidade e a opacidade. A gente vai deixar aqui muito intenso e o tamanho a gente vai deixar médio, porque a gente vai dar zoom para que a gente consiga fazer o recorte melhor. Então, o momento inicial é que você primeiro recorte o nosso personagem. Eu vou recortar a mão dele. Recortei. Por que a gente está recortando ele primeiro? Porque depois a gente vai clicar aqui nessa opção de baixo, que é a opção de inverter. Então, tudo que você apagou, ela vai começar a mostrar. E o que você não apagou, ela vai esconder. Então, por isso que o primeiro passo é você começar a apagar tudo o que você quer mostrar, porque assim fica mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma espelha de arte, porque vai demorar um pouquinho de tempo aqui, porque são muitas partes para a gente poder apagar com calma. Então, vamos lá. Primeiro passo feito, já apaguei aqui todo o nosso personagem. O segundo passo vai ser clicar em inverter e depois clicar em apagar, diminuir aqui a intensidade, diminuir o tamanho e ir para o retoque. Esse retoque é você dar um zoom aqui próximo do membro que você quer dar o retoque e começar a vir aqui, tipo, entre o braço aqui e começar a tirar a diferença grande. Acabei sem querer clicando aqui, então eu vou restaurar aqui. Vou restaurar. Beleza. Então, vamos voltar a apagar. E a gente vai começar a pegar esses pontos aqui e começar a diminuir a diferença dele aqui, dando o retoque bem fino, tá? Então, vamos lá no speedyart agora. Pronto, acabei de fazer todo o retoque aqui na imagem. Se eu colocar aqui em inverter, você percebe que consegue inverter e vai ficar tudo ali certinho. Eu posso tentar utilizar a sombra dele para trazer um realismo maior. Só que eu acho que é um tutorial um pouco mais avançado para eu trazer essa sombra aqui dele flutuando, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trazer para vocês. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou salvar aqui primeiro, tá? Porque a minha criação está feita, né? Então, eu vou salvar isso aqui e vou salvar com a imagem. Agora, no meio dessa aula, eu vou tentar dar uma improvisação aqui, que é tentar colocar a sombra dele. Então, vamos lá ver se eu consigo. Vamos clicar aqui em adicionar a imagem. Ok, a imagem apareceu. Vamos crescer aqui. Vamos colocar em apagar e vamos apagar tudo aqui. Vamos apagar tudo aqui, que não é o que eu quero. Certo? Vamos pegar aqui essa cadeira. Vamos apagar ela. Vamos apagar aqui. Só que aqui apagou muito, né? Aqui está grande. Vamos tentar apagar aqui. Tentar apagar aqui também. Clicar aqui para diminuir o tamanho. Quando a gente está com o tamanho maior, ela faz uma difusão, porque ela fica mais uniforme, né? Então, a gente quase conseguiu deixar a sombra toda ali. A gente quase conseguiu deixar uma sombra, mas eu acho que aqui já vai ser algo, pelo menos, né? Vamos voltar, vamos deixar mais ou menos aqui, que já vai ser algo já. Se eu tirar a opacidade aqui, já trago um realismo aqui, cara. Já trago um pouco de sombra, né? Então, legal, gostei. Achei legal aqui. Foi uma improvisação que eu já fiz na hora. Então, ficou meio que falhado ali. Só que a gente já trouxe uma característica que fortalece mais. Se eu clicar aqui, eu vou tirar toda a opacidade. Você vê que sem sombra e agora com uma pequena sombra já traz um realismo ali bem melhor, né? Eu percebi que durante a fotografia eu acabei dando um erro aqui. Porque a banana sempre ficou presente e ficou a linha que eu estava segurando a banana. Porque eu fiz o quê? Eu botei um pauzinho, uma vassoura e amarrei duas linhas segurando a banana e deixei a banana fixada e a câmera parada. Aí eu tiro uma foto só do cenário com a banana e depois do cara sentado meio que caindo. Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um recurso aqui do PixArt, tá? Que você só vai conseguir utilizar esse recurso caso você seja premium. Então, aqui eu salvei a imagem, né? Vou salvar de novo aqui com essa sombra. E caso você seja premium ou tenha o APK, você vai clicar aqui. Opa, não é que não. Você vai clicar em ferramentas e vai vir na opção remover. Aí você vai dar o zoom aqui e vai selecionar só o tamanho que você quer remover. Ó, você vê que o vermelho ali pegou em laterais em pontos que eu não precisava. Então, eu posso vir aqui e posso retocar para deixar só em pontos que realmente eu preciso, que é o ponto da linha, né? Então, vamos ver aqui. Vamos colocar remover. O aplicativo vai se encarregar para fazer esse efeito para a gente. Você vê que ficou um pouquinho manchado, mas é o que o aplicativo faz, né? Porque realmente eu tive um erro aqui nesse momento. Por isso que você tem que se atentar para não ter erros nenhum, como esse aqui, tá? Então, ó. Assim que vai ficar a nossa criação, eu acho que vai ficar até de boa, vai ficar tranquilo. E aqui eu vou salvar. Percebi que eu poderia ter feito outro efeito. Então, é sempre prática, cara. Cada vez que você vai fazendo mais criação, você vai ganhando mais prática ainda. E aí, o efeito que a gente poderia ter feito aqui é o efeito desfoque. A gente poderia ter desfocado a imagem de trás e deixado ele com foco, né? Que aí você ia dar uma perspectiva um pouco maior. Mas, em modo geral, aqui tá beleza, tá bonito. E eu espero que você tenha aprendido várias ideias com esse tutorial aqui. Você tenha aprendido como fazer esse tipo de efeito, tá? Tem outro vídeo aqui no canal que eu ensino também. Que eu até utilizei meu filho para fazer essa criação. Ficou bem realista. Ficou bem legal. Eu vou publicar lá no meu Instagram. E o link vai estar aqui na descrição para que você tenha acesso a essa publicação e a outra publicação, tá? E para que você consiga ter uma interação maior comigo, é legal que você faça uma manipulação. Não em vozinha essa, mas tipo essa. E assim que você fizer, você me marca lá no Instagram. Porque assim eu vou conseguir ver a arte que você fez. Eu vou conseguir comentar, vou conseguir dar like, interagir. E as que eu achar bonita, eu vou até republicar no meu Stories, tá? Então, muito obrigado. Espero que você tenha realmente aprendido com essa criação aqui. O meu foco é sempre passar todo o conteúdo de forma prática e complicada. Então, comenta aqui se os tutoriais estão sendo bem detalhados e estão sendo bem explicados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.